Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games Jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço Link na descrição e no primeiro comentário fixado E aí galera, da Pisserie Games aqui pra mais um vídeo no canal galera Dessa vez aí pra trazer pra vocês 4 jogos que estão grátis aí pra você pegar no Playstation 4 e no Playstation 5 São jogos grátis pra sempre, são jogos completos, são jogos dando troféu, são jogos bonitos, são jogos da hora São jogos que estavam anunciados, que iriam sair grátis pra sempre Mas que se por alguma razão você perdeu, eu vou trazer todos eles aqui agora nesse vídeo Que estão disponíveis agora pra você poder pegar, baixar, jogar, curtir e se divertir Beleza galera, então se gostaram de vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal, se não estão inscritos Compartilha esse vídeo com todos os amigos que ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal Galera, o canal cresce imensamente graças a cada um de vocês Cada mês o nosso canal cresce muito graças a ajuda de vocês Lembrando que o próximo sorteio aí vai rolar quando o nosso canal atingir 2k de inscritos Quando ele atingir os 2k vou sortear aí mais um jogo pra vocês em reconhecimento ao trabalho que vocês têm feito aqui pelo canal Beleza galera, então sem mais delongas cara, bora pro vídeo Então é isso aí galera, estamos aqui com o nosso celularzinho de lei Que como eu já falei, eu não gosto de falcatrua, eu não gosto de enganação As coisas comigo são preto no branco, beleza galera Então os jogos são muito simples, muito fáceis, muito rápido de você achar galera Vou colocar aqui pra vocês, pra vocês poderem ver É muito simples, é só vocês virem aqui em jogos Gratuito Vem aqui, vão ter diversos jogos galera, vão ter diversos jogos Mas o que interessa pra gente são esses aqui Vocês vão em jogos grátis pra sempre Vão em classificar E coloca mais nova Fazendo isso eles vão aparecer aqui pra vocês poderem pegar já É esse Starlit Card Racing Que é um jogo de kart brasileiro aí, muito bom por sinal Muito divertido, que te permite jogar online sem Playstation Plus Fantasy Star Online 2 aí, New Genesis também tá aí completinho pra vocês poderem pegar É um MMORPG japonês Também não precisa de Playstation Plus pra jogar online Rumbleverse, que nada mais é do que um jogo de Battle Royale A mais um da moda de Battle Royale Só que esse aqui é Melee Você dá soco, chute, ponta pé, chute na boca Voadora, loucura Que também dá pra você jogar sem Playstation Plus E por último, mas nem por isso, nem menos importante Aqui galera, o Multiversos Galera, o Multiversos é aquele jogo da Warner Onde você pega vários personagens como Superman, Shazam Entre outros e batalha no maior estilo Super Smash Bros. Super Nintendo Também não precisa de Plus pra jogar online galera Então são todos jogos aí que vocês vão poder pegar E jogar completo, sem Playstation Plus Sem nada galera E tem aqui o Roller Champions Pra quem quiser dar uma testada Mas esse aqui já é um pouquinho mais antigo Beleza galera? Só pra correr e pegar É isso aí galera Corram lá, peguem os jogos Eu sei que não vai ser jogos que vão agradar todo mundo Mas você pode pegar, jogar, testar Dar uma chance Quem sabe você não acha algum que você gosta Você não se diverte Ainda mais jogando com amigos Todo jogo fica divertido Beleza galera? Então é isso Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem, permaneçam seguros Nessa nova fase da vida que a gente tá vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até Tchau 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 Tchau